Que problemão, cê foi embora e levou meu coração Mas vê se volta e tira essa confusão de mim Vem, não faz assim, que problemão Yeah, ah Um problema sem solução, tô na palma da sua mão Me diz o que você quer fazer Num dia tá tudo bom, no outro uma confusão E eu não consigo te entender Fique nós juntinho, lá em casa sozinho, te quero agora Filma o sofazinho, pipoca e de embora Mas você não quer me atender Te nego, tô longe, você só se esconde Lembro que te encontrei, mas não sei aonde Eu só queria saber cadê você Que problemão, cê foi embora e levou meu coração Mas vê se volta e tira essa confusão de mim Vem, não faz assim, que problemão Então me diz a fórmula pra te fazer feliz Cê foi embora e deixou um bilhete que diz O que cê já disse das outras vezes Pô amor, a gente já tá nessa mesa e ela é toda errada Mas eu gosto disso, tá apaixonado e não admite isso Foge sempre que o assunto é compromisso Mas sempre se entrega quando tá comigo Ela parecia inofensiva, mas me dominou Eu nem podia imaginar que com aquele olhar ela me ganhou Ela é meu problema, mas também minha solução Porque cê sempre insiste em correr na contramão Quando você volta acaba com essa confusão E eu nem sei mais o que a gente se tornou Devagarinho cê me conquistou Te encontrei jurando que era amor E olha o que cê me arrumou, que problemão Cê foi embora e levou meu coração Vem, não faz assim, que problemão Mas vê se volta e tira essa confusão De mim, vem, não faz assim, que problemão Que problemão Cê foi embora e levou meu coração Mas vê se volta e tira essa confusão De mim, vem, não faz assim, que problemão Cê foi embora e levou meu coração